Você me faz Correr demais Os riscos desta highway Você me faz Correr atrás Do horizonte desta highway Ninguém por perto O silêncio no deserto Deserta a highway Estamos sozinhos Nenhum de nós Sabe exatamente onde vai parar Mas não precisamos Saber pra onde vamos Nós só precisamos ir Não queremos Ter o que não temos Nós só queremos viver Sem motivos Nem objetivos Estamos vivos Isto é tudo É sobretudo a lei A infinita highway Quando eu vivia e morria na cidade Eu não tinha nada Nada a temer Mas eu tinha medo O medo dessa estrada Olha só Veja você Quando eu vivia e morria na cidade Eu tinha de tudo Tudo ao meu redor Mas tudo que eu sentia Era que algo me faltava E a noite eu acordava Apanhado e suor Não queremos Não queremos Lembrar o que esquecemos Nós só queremos viver Não queremos aprender O que sabemos Não queremos nem saber Sem motivos Nem objetivos Estamos vivos Estamos vivos E é só Só obedecemos A lei Da infinita highway 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 Escute garota O vento canta uma canção Dessas que a gente nunca canta Sem razão Me diga garota Será estrada uma prisão Eu acho que sim Você finge que não Mas nem por isso Ficaremos parados Com a cabeça Nas nuvens E os pés No chão Tudo bem garota Não adianta mesmo Ser lido Se tanta gente vive Sem ter como viver Estamos soz E nenhum de nós Sabe onde quer chegar Estamos vivos Sem motivos Que motivos Temos pra estar Atrás de palavras Escondidas Nas entrelinhas No horizonte Dessa highway Silenciosa highway Highway Eu vejo um horizonte Trêmulo Eu tenho os olhos úmidos Eu posso estar Completamente enganado Eu posso estar Correndo Pro lado errado Mas a dúvida É o preço Da pureza E é inútil Ter certeza Eu vejo as placas Dizendo não corra Não morra Não fume Eu vejo as placas Cortando o horizonte Elas parecem Vagas De dois lumes O que é Eu vejo as placas De dois lumes Minha vida é tão confusa